O que é isso, gente? Vocês vão se esconder. Olá, meus amores do canal da Belinha. Tudo bem com vocês? É, gente, o meu anão já tá latindo. E agora é uma campanha aqui em casa várias vezes. E a gente perguntou quem era e ninguém respondeu. A gente achou estranho que a gente pegou aqui a câmera pra falar com vocês. E agora a Lola começou a latir. Já mostrando que tem algo errado. Só que, tipo, tá de dia, gente. Por que alguém viria? Geralmente os vilões aparecem à noite. Coisas estranhas acontecem à noite. Às três horas da manhã, mas de dia. Calma, Lola. É, gente, vamos abrir a porta. Eu acho que Lola tá mostrando que tem alguma coisa. Eu não queria, mas de dia não pode ser alguma coisa assim tão ruim, né? Vamos ver, gente. A gente já perguntou quem é e ninguém ia abrir. Ninguém falou nada. Não tem ninguém, gente. O que é isso, Jordan? É o Jordan? Eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu vou fazer alguma coisa. Abra a porta. Eu tô conseguindo. Abra, Lola. Abra a porta. Abra a porta. Eu tô mais perto de passar. Ali tá muito escuro. Eu não vou pra lá, gente. Ai. O que foi, Bela? Vem, Lola. Vem, Lola. Lola. Vem, vem. Vamos entrar. Vamos entrar. A gente lhe escuta lá. Entre, Lia. Vamos. Gente, o que é isso? Gente, foi isso mesmo que vocês viram que acabou de acontecer. O Jordan acabou de vir aqui em casa e deixar algum bilhete, algum papel. Por quê? Porque a gente não sabe o que é, gente. Tem a foto do It? Calma, vamos mostrar pra vocês o que é, gente. Eu tô nervosa. Calma, Bela. Vamos ver. O que é que tem, Bela? Mostra. Olha, uma bem grande reunião. Reunião, reunião do quê, Bela? Deixa eu ver isso, gente. Calma. Calma. O It, a coisa, convoca todos os super-vilões que quiserem participar dessa reunião. Então, Bela, o It, a coisa tá fazendo uma reunião. E o Lola, eles vão fazer um zono pra roubar o canal. Como assim? Você deu isso aí? Cadê? Deixa eu ver. Local. Calma. Ai, caiu o papel. Local. Cidade abandonada. Quarta-feira. Quarta-feira. Que dia é hoje? Quarta-feira. É hoje. De manhã. Gente, é hoje isso. Essa reunião é hoje. Agora, quem não para? Fazer um plano para roubar o canal da Belinha, expulsar o Sairinha Red da cidade e recuperar o livro que tudo sabe. Então, o livro que tudo sabe não tá mesmo com o It. E agora, gente? Gente, mas pera. O que foi, Bela? Só um jornal de vilões, por que ele mandou isso pra gente? Porque o George mandou a verdade, gente. Porque ele é bonzinho, com certeza. Ele quer que a gente saiba que eles estão tentando roubar o canal da Belinha. Ele quer que a gente vá até lá pra ouvir isso aqui. E é de gerir. Claro que a gente não vai. Vamos deixar isso pra lá. É o que, gente? A gente precisa descobrir, primeiro de tudo, quem vai estar nessa reunião. É. O que que eles vão planejar? Se a gente souber, a gente consegue, não sei, de repente, fazer algum plano pra ele roubar o canal da Belinha. A gente já sabe que o Sairinha Red não vai estar. Porque é uma reunião pra unir todos os vilões contra o Sairinha Red. Então ele deve ser muito forte. Mas, gente, eu não vou nessa reunião. A reunião só nós três não, hein? Não, não, não. Vou, não. E a gente vai tentar achar o local da reunião. Vou, não, vou, não, vou, não. A gente é o clubeiro do Réu. E o clubeiro do Réu se falta um, a gente não vai. E a gente tem que ir porque... Então tá faltando o Vini, a Rafa tá viajando, ela não pode ir mesmo. O Vini não tá viajando. Então vamos lá, a gente vai chamar ele agora. Vamos, a gente tem que ir. Então, pessoal, já tem que ir. Eu acho que o Vini não vai querer ir, não. Claro que vai, já deixa muito like. Esse vídeo vai ser muito assustador. Tá bom, é verdade, gente. Deixa muito like, porque vocês sabem que eu tenho medo e eu não quero ir na Cidade Abandonada de novo. Ainda mais sabendo que vai estar cheio de vilões por lá e que eles podem encontrar a gente. Mas tudo bem, vamos lá. Tem certeza que na Cidade Abandonada tá assim. É aqui mesmo, de certeza. A Cidade Abandonada tá assim. A Cidade Abandonada, gente, o que a gente não vai fazer? Agora, se a gente descobrir, né, quais vilões que vão vir, será que vai vir algum vilão? Eu acho que não vai vir ninguém, porque... Vamos ficar com o ponto estratégico pra ver se eles chegam. Os vilões são inimigos do Witch, tem muitos vilões. O Face é inimigo do Witch, o Smiley é inimigo do Witch, o Kutia Kamele. A gente já sabe que não vai vir, né, por uma das pautas especializadas, assim, com certeza não, né? E aí, Belém, o que é que é isso? Gente, a gente tá vendo alguma coisa que ele não vai fazer. Vamos se esconder, se esconder, se esconder. They want to play hide and seek. A Green, vamos embora daqui. Vamos seguir ela. Vamos seguir ela. Que seguir a Green? Tá louca? Vamos seguir ela. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu digo que a gente vai se esconder. Não, gente. Olha lá, a gente já tá perdendo ela de vista. Vamos embora, vamos embora. Onde você tá? Ai eu... Gente, gente! Não, não vai perseguir a pânia! Ele tá me enganando, ele tá me enganando! Gente! Aquele que tá sem chapéu! Ele tá sem chapéu, gente! O que aconteceu? Gente! Olha, eles estão indo pra ali, ó! Será que é aquilo? Eles se juntaram, eles são amigos. Parece um palco ali. Belão, Belão, Belão Passos! Tem mais, tem mais, tem mais! Olha ali que tá ali! Gente, o Smiley! Eles se juntaram então! A Gwen e o Fred e o Smiley! Qual foi, gente? Eles não eram amigos! Eles vão virar amigos, eles vão virar amigos! O Smiley chegou lá! Gente, eu acho que vai chegar mais vilões nessa reunião e eu tô achando. Vamos esperar! O que? O que? O que? O que? Quem é? Pia! Eu não tô enxergando, gente! Tô sem óculos, eu não enxergo de longe! Olha só, gente! É a Samaria! E ela é a mulher do índice, gente! Olha como ela tá se arrastando! Gente, essa reunião não vai dar bom! Não vai dar bom o que que... Ela tá brava com a gente! Olha! A mulher do banheiro agora! Tá muito perigosa! Até a mulher do banheiro veio! Ela tá brava com a gente! Gente, como é que ela veio pra família? Porque ela tá brava com a gente! Com certeza! Com certeza, gente! Até não veio o Jason! O Jason, gente? A gente nunca nem viu o Jason por aqui! Como assim? O Jason resolveu vir, gente? Será que o Jason nunca conheceu? Gente, eu não tô acreditando nisso! Será? Ele é enorme! Ele combina em nome, gente! Ele deve ser muito malvado! Por que que ele veio pra reunião? Gente! O dia que a Tiffany e a Anabelle também estão... Será que... Gente, mas eles estão parados ali! Eu acho que eles não... Estão decidindo ainda se eles vão ou se eles não vão, gente! Isso que não foi ao mistério! Se o mistério vai vir, será, gente? Não sei, não sei! O Doutor Caolho também? Não sei, vão... Olha ali, Vini! O Doutor Caolho! O Doutor Caolho! O Doutor Caolho! É muito vilão, gente! Todos eles são juntos! O que que tá acontecendo? Gente, isso não vai dar bom dessa reunião! Ele pode criar poções, alguma coisa assim! Tá todos eles? Chegando o Face, gente! Tá chegando o Face ainda! Ali, eu tenho certeza que o Face atrás do Doutor Caolho! Olha ali, gente! É o Face mesmo! Eu dei zoom aqui na câmera! É o Face! Não vai começar nunca essa reunião! São muitos filhos, não é isso? Peraí, peraí! Não! Olha ali, gente! O índio chegou! Vamos assistir a pessoa agora pra gente ver! Gente, tô conseguindo filmar que ele tá falando alguma coisa! Mas eu não tô conseguindo ouvir! Vocês tão ouvindo alguma coisa? Eu não tô ouvindo nada! Sei que eles tão felizes! Não tô escutando também! É melhor a gente ir embora! É melhor a gente ir embora! É melhor a gente ir embora! Mas eles tão muito agitados! Não! Gente, se a gente se aproximar, eles vão ouvir a gente! Eu tive uma ideia! Que ideia, Bela? Que ideia? Eu posso me fantasiar de uma vila nova e ir lá! Uma belinha infiltrada! É! Ela pode pedir que é filha de algum vilão! Eu acho que dá certo! É! Galera, eu sei um lugar aqui que tem fantasia! Uma loja de fantasia vim? A gente fica aqui tentando ver! Eu vou lá buscar pra uma belinha! Vim, vai lá! Vou buscar uma pra belinha! Não, não, não! Espera aí! Só se bater a meta de likes! Não, não, não! Então vamos fazer assim! A gente fica aqui! A gente tem que saber se os inscritos realmente querem ser o suficiente bom pra isso! Entendeu? Tipo... Sei lá! Se tiver 7 mil likes aí a gente vai! Tá bom! Se tiver 7 mil likes a gente volta com essa parte belinha indo! Colocar a belinha fantasiada lá! Enfiltrada! Pra tentar ouvir! Bela, você tem certeza que você quer ir, Bela? Sim! Você vai escutar alguma coisa? Acho que vou! Vai descobrir o que eles estão arrumando! Olha como eles estão gritando! Eles estão muito agitados! Estão muito felizes! Mas é isso então gente! A gente vai encerrar o vídeo por aqui! Então dá like! Deixem bastante likes! Se inscrevam no canal! E se vídeo tiver continuidade de likes amanhã às 10 e meia a gente posta a continuação! Não! Tá bom gente! Então se tiver muito like a gente vai! Tá bom? Mas eu tô com muito medo! Eu tô muito curiosa pra saber o que é isso! Eu tô nem um pouco curiosa! Eu tô curiosa! Eu tô curiosa! Eu tô curiosa! Eu tô curiosa! Exatamente! Tudo bem! Então eu concordo com isso! Tá bom gente! Então deixem bastante likes! Se inscrevam aqui no canal da Belinha! E até amanhã às 10 e meia da manhã! Aqui no canal da Belinha tem vídeo novo tantos dias às 10 e meia da manhã! Um beijo! E um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Tchau! Ei! Você! Continue assistindo o canal da Belinha! E aperte um desses dois vídeos! E não se esqueça de me seguir no Instagram! Canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho pra você!